Bem-vindo de volta, exploradores e viajantes homineplanetários, ao planeta natal do bala de canhão, Arbúria. Arbúria é conhecido pelo universo, por suas praias inigualáveis, onde os pelarotas arburianos fazem questão de pegar muitas ondas de sol. Mas com grande diversão, vem grandes perigos, como o carcarodonte arburiano, ou como chamam os nativos, um monstro de um bilhão de dentes, temido por estas bandas por estragar as férias merecidas de muitos. Sem nunca perder um bom dia de surf, os pelarotas dão umas voltinhas como salva-vidas, literalmente pelo que parece. Parece que cumprir seu dever em Arbúria pode ser tão divertido quanto tirar um dia de folga, a menos que seja um mega tubarão. Claro. A água está segura mais uma vez, nos lembrando outra vez que a diferença entre predador e presa é o controle de giro. Eu não sei vocês, mas acho que já estou bem tonto para uma viagem só. Avanche! 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 Avanche!